Nós nocautia ela, dá tapa na cara, se ela reclamar, nós dá soco na costura É faixa rosa na arte da putaria, conhecida aqui na R, como a mulher bandida Nós pega a loira, a ruiva e a preta, esse é o WL, gerente da tua buzita Esse é o Mano Justo, gerente da tua buzita Esse é o Talibã, gerente da tua buzita Esse é o Canelão, gerente da tua buzita Pode abrir minha buzita se eu brincar, eu vou deixar só a marca de pão na minha bunda Bota, 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 bota DJ Fagner, o cara de Mizuno Nós nocautia ela, dá tapa na cara, se ela reclamar, nós dá soco na costura É faixa rosa na arte da putaria, conhecida aqui na R, como a mulher bandida Nós pega a loira, a ruiva e a preta, esse é o WL, gerente da tua buzita Esse é o Mano Justo, gerente da tua buzita Esse é o Talibã, gerente da tua buzita Esse é o Canelão, gerente da tua buzita Pode abrir minha buzita se eu brincar, eu vou deixar só a marca de pão na minha bunda Música DJ Fagner, o cara de Mizuno Música Ckd Música Música Obrigado.